É doutor, hein? 125... 130... Fala galera, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá de boa? Vamos com o trampo na Tifã Os rancos estão um pouquinho atrasados, viu galera? Primeira vez atrasados com a Tifã Eu tenho que dar uma enroladinha no cabo Claro que com responsabilidade Pra lá que o carro, pra lá Agora se não é inscrito no canal, já se inscreve Deixa o like Curte, comenta e compartilha, beleza? O Carly também tá atrasado Frio Frio Hum, a Falcon aí tem introduzor E na bota, brother O Zinho tá tentando pegar a Tifã No arrancado o cara do carro ali ó, dá uma esticada enquanto é tempo, um cabo para ele, ele parece atrasado também, o problema é que as pessoas tiram carteira e não entendem o seguinte, o maior tem que tomar conta do menor, não agredir o menor, né, então o carro tem que tomar cuidado com o moto, moto com pedestre e assim sucessivamente, só que, nossa, aqui eles não fazem isso, aí o cara vem jogando de qualquer jeito, vai acelerar, eu falo galera, é, pelo que eu vejo, tá, a questão de carro correr no trânsito é muito mais perigoso que moto, dar golpe no volante e tal, achar que é veloz furioso, a chance da merda é muito maior, moto é pequeno, você entra em qualquer lugar, dá um carro correndo no trânsito vai, quer correr de carro, vai correr na BR, carro não é feito para andar correndo no trânsito não, por isso, por isso mesmo que se usa moto para fazer entrega, fazer os corre, fácil para matar os outros, muito fácil aí, opa, tá no freizinho da titã, que fã, até é o que eu vejo muito aí acontecer, de igual no dia do cara lá, ele foi dar golpe no volante, era só ele ter freado, eu tava do lado dele, beleza, minha moto tá silenciosa, tava minha faixa, olha o que que ele fez, ah, tô veloz frio, olha, jogou de uma vez, como se não existisse mais ninguém no mundo, e como se aqueles, como se os filmes fossem verdade, né, lasca o carro para lá, lasca para cá e não acerta ninguém, aí o pessoal acha que é isso que acontece também na vida real, rouco, tá me acusando no meio da rua, né, tá no meio das faixas, mesmo que é a Havana, que está aberta, é bom né, vamos que vamo, se mais marcha, cê tá louco aí, É o que mais então Mais de 120 Talvez dá tempo de eu ir na BR com ela Um dando certo para ela, um para cá Fica difícil Será que a Tifã chega a 140? Vamos ver né Motor a 140 ela tem Ela tem que ver se tem relação Eu não sei se ela está com a relação da 125 ou da 150 Ela volta igual a mim, a parte infinita Se tem um radar aqui eles já fizeram outro aqui Essa desidinha aqui era só por mais Lembro na época da minha suzinha Eu desci aqui 120 direto A melhor partezinha tirou Já estava mesmo com a cara disso O povo estava acelerando demais aqui Inclusive né Não estou falando que não vou correr com o carro não galera Mas é bem mais perigoso O carro tem muito ponto cego Se você quiser jogar Ficar trocando de faixa É muito perigoso Mais um radar ali ó Vamos ver se bate 120 aqui Passou 120 ó Bora segurar Bora Bora Vamos ver então Valinho Vai tá não, Valinho anda demais Ou dá né Vamos ligar a cena Vamos cozinhar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vendo o turno hein 125 130 Na fregnação passando Essa moto precisa de uma montessa boa direção 4124 4124 Mas não cortou também Não Difícil hein Troca de faixa Abriu uma curva dessa Pelo amor de Deus Pra que que o cara abriu essa curva Mota presa Tu mesmo Tá bem que você me via Essas motos aqui ó Ela tem um pouquinho menos de estabilidade que a minha Não tem passando uns buracos Na outra velocidade Na curva tem que tomar cuidado Pra ela não estimar Porque Ela precisa de um amortecedor de direção Não sei se a Não sei se ela tá com Como é que fala Uma caixa de direção ruim Tem que olhar Pra comentar com meu cunhado Mas parece que tá boa Normal A minha Suzuki era assim Era nova A faca parece que ela é mais Mais firme A frente dela Será que vai dar tempo Nós passar lá Vem Vem na bota Vem na bota Vem na bota Vem na bota Vou pra um galera Aqui na fuga Nada de me amundar Não Hoje não deu tempo Cara Olha Vou ler o freio aqui ai galera estamos chegando no trampo estamos ficando por aqui mais um minuto e pouquinho eu chego estamos juntos misturados até o próximo vamos sair daquele jeito MT-07 valeu